Como recuperar a conta do Google com verificação em duas etapas ativada. E para você entender bem esse vídeo, não pule o vídeo, assista até o final sem perder nem um segundo, direto ao ponto sem enrolação, vamos para o vídeo. Você vai abrir o seu navegador de preferência, eu estou aqui no Google Chrome. Aqui na barra de pesquisas, você vai digitar bem assim, Google Account Recovery, dá um clique em cima. E aqui você vai clicar no primeiro resultado, como recuperar sua conta do Google ou o serviço do Gmail. E aqui você vai descer até essa parte aqui, não consigo fazer login por outro motivo. Então você vai clicar abaixo, peço ajuda para fazer login, dá um clique aqui. Você vai encontrar várias alternativas aqui, mas você vai optar por essa primeira. Nessa janela aqui, você vai vir nesse segundo link, onde tem para redefinir a sua senha. Você não vem nesse primeiro, vem no segundo, dicas para concluir as etapas de recuperação da conta. Já nessa outra página, nós vamos ter que clicar em conta página de recuperação, que é para fazer uma simulação aqui. Eu vou clicar aqui. E aqui você vai colocar o e-mail que você quer recuperar, a sua conta do Google. Após você inserir a sua conta que você quer recuperar, você vai clicar em Segute. Aqui se você tem a senha, você vai clicar em Continuar. Mas se você não lembra, você clica em Experimentar Outra Forma. Mais uma vez, você clica em Experimentar Outra Forma. Aqui eu tenho essa conta adicionada ao meu aparelho, por isso que está tão fácil aí. Mas não saia daí ainda, porque eu vou tentar mais uma alternativa aqui. Voltei mais uma vez aqui no navegador Google Chrome. Nós vamos digitar suporte.google.com. Dá um clique em cima. Você vai clicar nesse primeiro resultado abaixo, Google Help. E aqui você vai digitar apenas Recovery. Antes de completar, já aparece aqui. Você clica no primeiro resultado. E aqui você não vai clicar em nada. Vai clicar apenas em Comunidade. Aqui você vai rolar para baixo, até essa setinha aqui, onde tem Postar. Uma pergunta, dá um clique em cima aqui. Nesse primeiro campo, você vai digitar bem assim. Recuperar a conta do Google. Já nesse segundo campo, você tem que ser mais específico. Eu vou elaborar aqui um texto. E se esse texto servir para você, você pode estar usando. Já aproveite e já deixa o seu like aí para ajudar o canal. Vocês podem estar usando esse modelo aí, caso se encaixe no problema de vocês. Porque quanto mais informações você está relatando aqui, esse aqui é o segredo. Mas nem todo mundo tem essas informações. Mas você coloca o que tiver para você aí. Eu coloquei assim. Estou tentando recuperar a minha conta que criei em São Paulo SP no ano 2021. Tem verificação em duas etapas ativada. Ativei também essa verificação em 2021. Sei o e-mail que quero recuperar e número de telefone. Mas não tenho mais acesso a nenhum dos dois. O modelo do meu celular, eu sei também. É um Moto G Plus. Lembro de uma senha antiga. E uso até hoje o mesmo navegador. Redes móveis e Wi-Fi também. Preciso muito dessa conta que eu uso para trabalho. Desde já agradeço. E aqui é só para vocês tirarem uma ideia. Quanto mais informações, melhor. Mas às vezes você não tem tudo que eu coloquei aqui. Ok? Não coloque nenhuma informação pessoal. Vocês notaram que eu não coloquei informações pessoais. E é o que vocês devem fazer também. Porque tudo que você colocar aqui vai ficar público. Aqui em categoria, você vai optar por acesso e recuperação de conta. Clica aqui em cima. Próximo. Aqui você vai clicar nessa. Perdeu acesso a conta. Próxima etapa. Você vai descer aqui. E vai clicar também em próximo. E aqui você vai selecionar o seu dispositivo móvel. O meu aparelho é Android. Então eu vou optar por Android. Mas se o seu for um iPhone, você vai em iOS. Então eu vou clicar aqui em Android. E aqui você vai colocar sim, incluir. E vai clicar em próximo. Você vai clicar em publicar. Eu não vou publicar. E se você curtiu o conteúdo e quer contribuir para o crescimento do canal. Clique no botão valeu. Faça a sua contribuição. E nesse mesmo botão valeu. Onde mostra a imagem. Você deixa a sua mensagem com a sua dúvida. Sua ajuda é fundamental para que possamos continuar criando vídeos de qualidade. Que eu sempre trago conteúdos semelhantes a esse. Se você gostou do vídeo, deixe o like. Inscreva-se no canal. Ative também o sininho de notificações para estar recebendo os novos vídeos. E até o próximo vídeo. Fui. Valeu.